Vamos aprender alguns animais da fazenda! Que animal é esse? Gato! Que animal é esse? Cachorro! Que animal é esse? Cavalo! Que animal é esse? Cabra! Que animal é esse? Cachorro! Frango! Que animal é esse? Vaca! 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 Que animal é esse? Burro! Que animal é esse? Pato Que animal é esse? Ovelha Que animal é esse? Porco Obrigado por assistir! Se inscreva no canal! Encontre a diferença Encontre três diferenças nessas imagens Respostas Encontre três diferenças nessas imagens Respostas Encontre três diferenças nessas imagens Respostas Respostas Encontre três diferenças nessas imagens Respostas 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 Encontre três diferenças nessas imagens Respostas 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 Encontre três diferenças nessas imagens Respostas Respostas Ações Ações Que ação é essa? A ação é bater palmas E ele está batendo palmas Respostas Ação Revostas A ação é ficar de pé E ele está de pé Respostas 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 Que ação é essa? A ação é beber. E ele está bebendo. Que ação é essa? A ação é chorar. E ela está chorando. Que ação é essa? A ação é sentar. E ele está sentado. Que ação é essa? A ação é escrever. E ele está escrevendo. Que ação é essa? A ação é ouvir. E eles estão ouvindo. Que ação é essa? A ação é tomar banho. E ele está tomando banho. Que ação é a ação? Que ação é essa? Que ação é essa? A ação é lutar. E eles estão lutando. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Adições simples. 3 mais 2 é igual a... 3 mais 2 é igual a... 3 mais 2 é igual a... 5 mais 1 é igual a... 6. 6. 3 mais 3 é igual a... 6. E ele está tomando banho. E ele está tomando banho. 3 mais 3 é igual a... 8 mais 1 é igual a... 9. 8 mais 1 é igual a... 1 mais 1 é igual a... 2. Sete mais dois é igual a nove. Quatro mais três é igual a sete. Dois mais dois é igual a quatro. Seis mais dois é igual a oito. Cinco mais dois é igual a sete. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Vamos aprender alguns pássaros. Pardal Corvo Bomba Avestruz Flamengo Beija-Flor Coruja Papagaio Pinguim Galo Peru Obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Vamos aprender sobre o sentido do paladar. Existem quatro tipos básicos de sabor. Doce Salgado Azedo Amargo Vamos aprender sobre papilas gustativas e sua localização na língua. Gosto doce Gosto doce As papilas gustativas para o sabor doce estão na ponta da língua. Vamos dar alguns exemplos para o sabor doce. Chocolate Chocolate Sorvete 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 Doce 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 Com sabor salgado Salgado Salgadinhos Salgadinhos Pipoca Batatas fritas Batatas fritas Azeitonas Sabor azedo As papilas gustativas para o gosto azedo estão em ambos os lados da língua. Vamos dar alguns exemplos para o sabor azedo. Limão Vinagre Iogurte Laranja Gosto amargo As papilas gustativas para o gosto amargo estão localizadas na parte de trás doce. Da língua Vamos dar alguns exemplos para o gosto amargo. Chocolate escuro Café Remédio Plantanin Agora vamos fazer um pequeno teste. Qual é o sabor do chocolate escuro? Chocolate escuro Sim, você está certo. Chocolate escuro tem gosto amargo. Qual é o sabor da pipoca? Pipoca Sim, você está certo.. PIPICA Pipoca tem gosto salgado. Qual é o sabor do doce? Sim, você está certo.. PIPOCA tem gosto azedo! Obrigado por assistir! Se inscreva no canal! Resolvendo o labirinto Se inscreva no canal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto